Ok. Boa tarde. Aqui estamos para um novo seminário do Observatório do Valongo. É um grande prazer ter hoje aqui com a gente Maria Elidaina da Silva Pereira. Ela é postdoc no Departamento de Física da Universidade de Michigan. E sua área de pesquisa é cosmologia observacional com foco no lenteamento gravitacional, aglomerado de galáxias e ondas gravitacionais. Possui mestrado e doutorado em Física pelo Centro Brasileiro de Pesquisa Física, CBPF. Bacheloretto e licenciatura em Física pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E ela faz parte da colaboração Dark Energy Survey, onde coordena nosso grupo de clúster Cosmology and Lansing e recentemente foi elegida ao status de Builder. E ela é parte também do LST, DESC e mais recentemente do consórcio Cosmic Explorer. Então, é um grande prazer ter você aqui. Agora vou deixar a palavra com você e eu vou avisar 10 minutos antes do tempo. Ok. Muito obrigada por essa oportunidade de estar falando aqui nos seminários do Valongo. Eu, como boa brasileira cearense, tenho muito orgulho de todos os institutos de pesquisa do Brasil e o Valongo é um desses. e, né, por questões e questões, a gente sabe como que a ciência, né, no Brasil está sofrendo com tantos cortes e questões financeiras, né, eu tive que sair do país e tal, mas é um orgulho sempre trazer o nome do Brasil, né, para as grandes colaborações de que a gente faz parte. E hoje eu vou falar um pouco sobre a cosmologia que a gente pode fazer com aglomerados de galáxia, especificamente usando dados do Dark End Survey, ou, como a gente costuma dizer, DS, e especificamente vou falar sobre as análises que nós estamos desenvolvendo para o terceiro ano, né, de desenvolvimento dessas pesquisas com aglomerados. Esse seminário está dividido em uma parte mais introdutória, eu acredito que não tem nada de novo aqui que as pessoas da audiência não sabem, né, do Valongo, que é basicamente, vou falar um pouco sobre os aglomerados, como a gente pode usar esses aglomerados para a cosmologia, então vou apresentar os resultados que a gente obteve no DS com o ano 1 das análises, e, finalmente, focando mais no resultado, os resultados que a gente espera obter para o ano 3. Para começar, a gente vai dar um pequeno overview do que são os aglomerados de galáxias, né, esses são os maiores objetos ligados por gravidade que a gente tem no universo, e esse é um ambiente bem extremo, porque a gente tem gravidade, matéria escura, gás quente, matéria bariônica, tudo, né, interagindo lá junto e misturado, e por ser esse ambiente muito extremo, nós podemos fazer estudos de astrofísica, como, por exemplo, estudar o meio intragaláctico, intracluster, a gente também pode estudar o que a gente chama da luz intraglomerado, né, que, inclusive, teve um trabalho recente de um estudante de doutorado do OAN, sobre analisando essa luz intraglomerado, né, e vários outros estudos, como, por exemplo, os processos de feedback de AGN, evolução de galáxias em ambientes bem densos, como é o caso de aglomerados de galáxias. Então, por tudo isso, aglomerados são sondas perfeitas para astrofísica, laboratórios perfeitos para estudar, para se estudar. Mas, além disso, eles também podem ser usados para sondar a cosmologia. E por quê? Como eu disse, eles são os maiores picos de densidade que a gente tem no universo. E, sabendo o número de aglomerados de uma dada massa em uma dada distância, em um dado desvio para o vermelho, que eu vou detalhar um pouco mais nos slides mais à frente, a gente pode usar essa informação, né, dessa abundância desses aglomerados de uma certa massa, para inferir a cosmologia. E a gente faz isso usando, né, no nosso modelo cosmológico padrão, né, do Lambda CDM, existem vários parâmetros, né, como a constante de Hubble, que mede a taxa de expansão do universo, mas existe um parâmetro que é um pouco menos famoso, que é o chamado S8. E esse parâmetro, S8, está ligado a essa quantidade, né, a abundância de aglomerados de galáxias de uma dada massa em uma dada distância. E, para entender, né, o que esse parâmetro, S8, mede, ele mede, basicamente, as flutuações de densidade de matéria no universo. Então, aqui nesse plot, a gente tem... Deixa eu pegar aqui o pointer. A gente tem a simulação de dois universos com valores diferentes para esse parâmetro S8. Aqui, a gente tem um valor mais baixo para S8. E no plot da direita, a gente tem um valor mais alto para o S8. E só olhando, né, comparando essas duas simulações, a gente pode ver que o universo simulado na esquerda parece ser mais homogêneo do que o universo simulado à direita. Então, o que pode estar afetando, né, esse grau de aglomeração da matéria é a presença da energia escura, né, que pode estar afetando o crescimento de estruturas no universo. Então, a mensagem que a gente tira desse parâmetro S8 é que, com um valor menor de S8, a gente tem um objeto, um universo mais homogêneo, né, e, portanto, a gente vai ter menos formação de estruturas e as estruturas não vão ser tão grandes, né, como no caso aqui desse universo da direita. Então, basicamente, eu já resumi aqui como que a gente pode usar aglomerados de galáxias para medir esse parâmetro S8 do modelo cosmológico padrão. E, de fato, vários levantamentos estão tentando fazer a medição desse parâmetro S8. E a gente pode, como eu já mencionei, usar aglomerados de galáxias. Galáxias, no caso, a gente conta eles, né, e conta como eles se distribuem, né, em relação ao tempo cósmico. Mas outra forma de medir esse parâmetro S8 é através do que a gente chama de cisalhamento cósmico ou lentes cósmicas. Nesse caso, em vez de focar, né, no número de aglomerados, o que a gente faz é medir toda a distribuição de matéria em diferentes camadas de head shift. Então, a gente considera toda a matéria, galáxias, na nossa linha de visão e estuda o efeito de lenteamento fraco nessas amostras. Então, isso seria o que está aqui nesse gráfico, como o WL, que vem de Wikilensing, ou lenteamento fraco. Mas tanto as medidas de lenteamento fraco quanto de aglomerados de galáxias, e nesse caso aqui, aglomerados vistos no óptico, no SZ, no Zuniev Isodovit, e também no X-ray, nesses diferentes comprimentos de onda, o que a gente pode ver é que os levantamentos cosmológicos, né, astrofísicos, estão obtendo um valor para S8 que é menor, para ser um pouco menor, do que o valor que a gente mede com a radiação cósmica de fundo, né. Essa que é a primeira luz que a gente consegue ver, né, após o Big Bang. E que a gente mede com bastante precisão, né, com dados do Planck e de outros telescópios, né. E como a gente pode ver aqui, né, se a gente considerar só a medida do Planck, né, nessa faixa cinza, em comparação com essas outras medidas do universo mais recente, então essa comparação do universo primordial com o universo mais recente, parece ter que está acontecendo alguma coisa aí, né, com essas medidas, que a gente não sabe o que que é. Embora essa tensão não seja realmente uma tensão, né, de muitos sigmas, mas, sistematicamente, a gente pode ver que tem alguma coisa acontecendo com essas medidas do universo mais moderno, né. E o que seria a causa disso? Os mais entusiasmados poderiam pensar que, ah, nova física, né, a gente está só confirmando mais uma forma de confirmar, né, a atenção de Hubble e tal. Mas, as pessoas mais realistas, como eu, né, a gente imagina que, na verdade, o que pode estar por trás disso é a questão da presença dos sistemáticos, né, de erros sistemáticos nas medidas que a gente obtém, tanto com clusters, quanto com esvalhamento cósmico. E uma das fontes, né, das medidas que é muito sensível à presença de sistemáticos é a determinação da massa desses aglomerados, né, porque, como eu mencionei para vocês, para usar aglomerados para fazer cosmologia, primeiro a gente tem que identificar esses aglomerados, né, no céu. Aí, a gente precisa medir a massa deles e medir a distância, né, em que eles estão. E aí, finalmente, com essa informação, e contar a eles, claro, né, vamos contar quantos aglomerados de uma dada massa em uma dada distância. E aí, essa, que a abundância de aglomerados pode ser comparada com um modelo teórico para essa abundância que a gente tem, né, do lambda CDN. E aí, a gente pode fazer esse ajuste, né, do que a gente observa, do número de aglomerados que a gente observa com o nosso modelo. Mas, focando um pouco na parte de como determinar a massa de aglomerado, eu já dei meio que um spoiler, a gente pode fazer isso usando o efeito de lenteamento gravitacional fraco. Só para recapitular com vocês, né, no efeito de lenteamento gravitacional, o que a gente tem aqui uma observação, né, um observador na Terra. E aí, a gente tem um objeto intermediário, que pode ser uma galáxia, um aglomerado de galáxia. E, no fundo, a gente tem o que a gente chama das galáxias de fundo, né, que são as galáxias que vão sofrer com o efeito de lenteamento. Nesse caso, a luz dessas galáxias, ao passar perto aqui da nossa distribuição de matéria, que pode ser uma galáxia ou um aglomerado, essa luz vai ser defletida, né, vai ter, não vai seguir mais uma trajetória reta, vão ter deflexões dessa luz. E o que acontece é que a gente vê no telescópio, como resultado, uma mudança na forma dessas galáxias de fundo. Então, você pode pensar que se a gente tivesse uma galáxia lá redondinha, por causa do efeito de lenteamento gravitacional, a gente vai ver em uma forma mais elíptica, né? E essa mudança na forma das galáxias de fundo é proporcional à massa desse objeto que serve como lente, né? E é por isso que a gente consegue medir a massa via lenteamento gravitacional desses objetos aqui que estão nessa região intermediária. E uma coisa interessante em relação ao lenteamento gravitacional é que ele é sensível não apenas à matéria que a gente pode ver, mas também à matéria escura, né? Porque a gente sabe que aglomerados de galáxias são formados por 80% por matéria escura. Então, isso é algo, é a estimativa, é uma das estimativas mais próximas que a gente pode ter da massa real do aglomerado. Mas isso é só metade da história, porque a gente para ter essas medidas de lenteamento gravitacional fraco, a gente não consegue ver essas mudanças das formas de forma a olho nu. A gente só consegue fazer uma medição estatística dessa mudança nas formas. E aí, para fazer essa mudança estatística, o que a gente tem que fazer é juntar aglomerados que têm mais ou menos a mesma massa e que estejam mais ou menos à mesma distância, para fazer, para adicionar eles e, assim, aumentar o nosso sinal de lenteamento fraco. E essa técnica é o que a gente chama de stacking, né, do inglês. Mas, como assim, eu tenho que ter, tenho que saber primeiro quão massivo é para determinar a massa? É exatamente porque a gente sabe que a gente pode olhar para a matéria visível e ter mais ou menos uma ideia de quão massiva é um aglomerado. A gente pode olhar, por exemplo, para o número de galáxias membros do aglomerado. Então, um aglomerado mais rico vai ter mais galáxias membros, né? Em particular, a maioria das galáxias dentro de um aglomerado de galáxias são galáxias vermelhas, né? Galáxias elípticas que não estão mais formando estrelas. Então, isso é um bom indicador de achar um aglomerado de galáxias, né? Olhar para uma aglomeração de galáxias vermelhas. Então, com isso, a gente pode ter uma ideia de quão massivo é o aglomerado, né? Olhando para o número de galáxias vermelhas, ou a gente também pode olhar para o conteúdo estelar, né? Total desses aglomerados de galáxias e ou, por exemplo, também olhar para a luminosidade no raio-x, né? E, então, inferir uma massa via raio-x para esses aglomerados. Mas aí, o que a gente tem que fazer é calibrar essas estimativas que a gente tem de coisas que a gente pode ver com a medida de weak lensing, né? Que é uma medida mais real, assim, da medida total de massa do aglomerado, considerando a energia escura. E isso é o que a gente chama de calibração da massa, né? Que é basicamente calibrar, fazer a calibração da massa de weak lensing com o observável, né? Que a gente observa. E, no mundo ideal, esse tipo de observável vai ter uma relação praticamente linear, né? Com da massa e do observável. Isso seria perfeito. Então, a gente ia medir as coisas, as massas aglomeradas sem erro nenhum. Mas, na realidade, isso não acontece, né? Porque a gente detecta objetos e faz a medida, a gente tem erro. Então, tem um espalhamento, né? Nessa relação massa observável. E, além disso, os nossos telescópios e detectores, eles não observam toda a amostra dos aglomerados, né? Porque tem um limite de fluxo que a gente pode observar. E, no fim das contas, na realidade, o que a gente tem para medir a massa dos aglomerados é esse tipo de dado aqui, né? Um observável, a massa. Então, tem espalhamento da relação, dessa relação linear. E a gente tem essa censura, né? De dados que a gente não consegue observar. Que a gente chama de efeitos de seleção. Que cada levantamento vai ter um efeito de seleção diferente. Então, no fim das contas, é esse tipo de dado aqui que a gente tem que lidar para conseguir calibrar a massa dos aglomerados e usar essa informação no futuro para ter a cosmologia. Agora, eu vou detalhar um pouquinho mais cada um desses passos, né? Da identificação, como medir distâncias e, finalmente, né? Como medir a massa e contar esses aglomerados para fazer a cosmologia. nesse passo de identificar os aglomerados, eu já falei um pouco, né? De que uma técnica que a gente, um método que a gente pode usar é procurar por galáxias vermelhas no céu. Porque a maioria dos aglomerados de galáxias são formados em sua maioria por galáxias vermelhas, né? Galáxias elípticas. E a gente consegue distinguir, né? Nesse gráfico aqui de cor e massa, que também pode ser entendido como magnitude, a gente vê que as galáxias vermelhas populam, né? Uma dada região nesse gráfico. E, então, a gente conseguiria separar, né? As galáxias vermelhas das galáxias azuis, né? Desse aglomerado e tal. E essa técnica de buscar por essa região vermelha, né? Que a gente chama de sequência vermelha, é usada em muitos algoritmos que encontram aglomerados hoje em dia, né? Como, por exemplo, o RedMapper. E, antigamente, a gente tinha também esse MaxBCG ClusterPinder, né? E o observável para esses ClusterPinders é o número de galáxias vermelhas. Então, a gente sabe que, nesses casos, né? Um aglomerado com poucas galáxias vermelhas vai ser mais pobre, vai ter uma riqueza menor e aglomerados com mais galáxias vermelhas vão ser mais ricos, né? Ter uma riqueza maior. Mas, como eu disse, esse método depende da cor e a gente espera, ou pelo menos existem alguns estudos que mostram que a fração de galáxias de membros azul no aglomerado, ela aumenta à medida que a gente vai para redshifts maiores, maiores do que um, por exemplo. E o que acontece é que se a gente usa essa técnica de buscar os aglomerados pela presença de galáxias vermelhas, à medida que a gente vai olhando para aglomerados aglomerados para o vermelho que são maiores, o que a gente vai ver é que pode ter um certo viés na identificação desses aglomerados. E, por isso, tem um segundo método para identificar os aglomerados que é baseado em olhar apenas para a densidade de aglomerados no céu, de galáxias no céu, para identificar overdenses, overdenses, não lembro da palavra em português, sobredensidades, para buscar sobredensidades de galáxias, no caso, aqui nesse plot a gente pode ver aqui que existem regiões em que parece que a gente tem mais aglomeração de galáxias e essas regiões seriam identificadas como aglomerados e existem várias técnicas para buscar essas sobredensidades de galáxias no céu e uma bem popular é o que a gente chama de testilação de Voronoi, que é só um exemplo dessa técnica matemática de como identificar essa sobredensidade. Uma desvantagem dessa metodologia é que a gente está mais suscetível a efeitos de projeção, porque a gente só está procurando sobredensidades num plano, mas a gente tem outros aglomerados na linha divisada. Mas existem maneiras de minimizar esses efeitos de projeção, por exemplo, considerando o desvio para o vermelho e fazendo essa medida dessas sobredensidades em camadas de desvio para o vermelho. Mas enfim, esses são dois principais métodos para encontrar aglomerados de galáxias. E uma vez que a gente identificou esses aglomerados e sabe a distância até eles, o que a gente pode fazer é pesar, finalmente usar a técnica de lenteamento fraco que eu mencionei. E nessa ilustração aqui é só mais uma vez mostrando o efeito de lenteamento gravitacional. Primeiro, quando a gente não tem um aglomerado entre a gente e as galáxias de fundo, então a luz desses objetos ia seguir uma trajetória reta e a gente não ia ver mudança nenhuma na forma desses objetos. Mas quando a gente coloca um aglomerado aqui no meio, então acontece o efeito de lenteamento, aí a trajetória da luz desses objetos de fundo muda e como consequência no telescópio a gente vê essa mudança na forma e no caso de aglomerados de galáxias esses objetos tendem a se alinhar a região central do aglomerado, se alinhar em relação ao centro do aglomerado. E, de novo, esse efeito aqui é bem dramático, a gente não vê a olho nu esses efeitos no lenteamento fraco. A gente pode ver no caso do lenteamento forte, que tem aqueles arcos gigantes e tal, mas no lenteamento fraco nada, a gente tem que medir isso estatisticamente, fazendo o stacking desses aglomerados. E é isso que a gente faz, que é um exemplo de um aglomerado do levantamento CS82, do qual eu fiz parte, e o que a gente faz é medir esse sinal do lenteamento em volta do centro dos aglomerados. E essa mudança na forma, na elipticidade das galáxias de fundo é proporcional ao cisalhamento, que é o sinal do lenteamento, e como a gente pode ver aqui nessas equações, esse cisalhamento é proporcional a uma quantidade que a gente chama de delta sigma, que é o perfil de densidade superficial da distribuição de matéria em volta do centro do aglomerado. Então, imagina como se a gente estivesse medindo uma densidade superficial em cada um desses anéis que a gente faz aqui em volta do centro do aglomerado. E isso vai dar um perfil, esse perfil que a gente chama de delta sigma, ou que a gente também chama de perfil do lenteamento gravitacional, e essa quantidade, como vocês podem ver aqui também na equação, depende das distâncias entre o observador e a lente e entre o observador e a ponte, que a gente chama de distâncias de diâmetro angular. E uma vez que a gente consegue medir esse perfil de densidade, esses delta sigma, a forma mais simples de obter a massa usando essa densidade é usar um modelo teórico para esse, assumir um modelo teórico para esse perfil de densidade, e o mais comum é o que a gente chama de Navarro-Frank-White, o famoso NFW, então a gente, desse perfil, infere uma densidade superficial, e aí, comparando a teoria com essas medidas de delta sigma, a gente pode inferir a massa desses aglomerados, já que a massa é um dos parâmetros do perfil de NFW. E só uma curiosidade, que o efeito de lenteamento graficacional foi decisivo nessa, um dos grandes debates da ciência no início do século passado, havia esse debate sobre esse efeito de mudança, desvio da luz por um objeto massivo. Na teoria de Newton, tinha um cálculo para qual seria o valor desse desvio, no ângulo de um peixe de luz, passando próximo de um objeto pontual massivo, e Einstein, a teoria da relatividade de Einstein, tinha um valor que era o dobro da teoria newtoniana, e para chegar na conclusão desse debate de qual seria o valor correto, houveram, dois experimentos aconteceram, um, dois experimentos, duas observações aconteceram do eclipse que aconteceu em 1919. Uma foi feita em Sobral, no Ceará, e outra foi feita na Ilha de Príncipe, lá na África. E essas duas observações desse eclipse, para medir o ângulo de desvio que a gente vê aqui nessa figura, a gente tem uma imagem desse eclipse, e nesses pontinhos aqui a gente tem a posição das estrelas atrás do Sol, e depois eles mediram essa posição de novo sem a presença do Sol, e então fazendo a diferença dessas duas posições, eles calcularam o ângulo de desvio, que confirmou a relatividade geral de Einstein estava certa. Então, isso foi algo bastante importante, eu posso dizer que praticamente foi o início dessa área de pesquisa com lenteamento gravitacional, e é legal saber que o Brasil teve papel de destaque na confirmação desse fenômeno, e mais legal ainda saber que eu estou estudando esse tipo de efeito, que foi provado muito perto da cidade onde eu nasci. Ok, só para resumir, agora a gente já sabe como identificar aglomerados, já sabe como medir a massa, eu disse que a gente sabia como medir distância, distância até esses aglomerados, mas só para recapitular aqui um pouco como a gente mede essas distâncias, o que a gente usa é o que a gente chama de desvio para o vermelho, no inglês a gente chama ride shift, mas em português é essa palavrão, desvio para o vermelho, e vocês são astrônomos, vocês sabem melhor do que eu, como estudar, calcular essa quantidade. Em geral, a gente sabe que devido à expansão do universo, as fontes, as galáxias, elas estão se afastando cada vez mais da gente, entre si. E o que acontece é que quando a gente olha um objeto que está se afastando, a gente observa uma mudança nas linhas espectrais desse objeto luminoso. E como a gente sabe a posição dessas linhas aqui na Terra, no laboratório, quando a gente faz essa comparação entre o comprimento de onda que a gente observa aqui com o comprimento de onda que a gente vê, que a gente observa, essa diferença entre esses comprimentos de onda dá a medida do que a gente chama de desvio para o vermelho e que a gente chama de Z, essa quantidade Z. E a maneira mais precisa de obter o desvio para o vermelho é observando a luz e tirando o espectro dessa ponte luminosa. O problema é que essa é uma técnica muito cara porque a gente precisa detectar a luz de um objeto, para isso a gente precisa utilizar, por exemplo, fibras óticas e acoplar no telescópio e botar na posição que vai apontar para a galáxia lá no céu. Então, tem até uma limitação física que a gente não pode botar inúmeras fibras óticas num telescópio. Então, é uma técnica muito cara. Aí, o que os astrônomos fizeram foi desenvolver essa outra técnica que é chamada de desvio para o vermelho fotométrico. Nesse caso, o que a gente faz em vez de coletar a luz de cada galáxia é acoplar aos nossos telescópios o que a gente chama dos filtros em diferentes comprimentos de onda e aí a gente observa as galáxias nesses diferentes filtros e como a gente pode ver aqui, se a gente tem uma cobertura boa, a gente vai conseguir pegar todo esse espectro dessas galáxias que são cada vez mais distantes. E uma, a maneira como a gente tem a medida do Z é usando templates de galáxias e comparando com o que a gente mede aqui nessas bandas, nesses diferentes comprimentos de onda. Só que, só pelo fato de estar usando templates e ter que fazer um ajuste, a gente já adiciona incertezas. Então, essa técnica de medir a distância das galáxias de fundo que a gente vai usar para medir o sinal do lenteamento é muito suscetível a efeitos sistemáticos na medida desse dílculo vermelho. Mas, essa é a melhor técnica que a gente tem hoje em dia para conseguir medir em quantidade, porque a gente precisa medir milhares e milhares de galáxias de fundo para ter um sinal do lenteamento bom. E uma outra vantagem dessa técnica é que ela é mais barata. Então, é menos precisa, mas é mais barata e a gente consegue observar uma grande quantidade de galáxias de fundo. E agora a gente já tem todos os ingredientes para fazer cosmologia com aglomerados de galáxias, né? A gente identifica eles, a gente mede a massa, a gente conta eles. E existem vários levantamentos que estão fazendo esse estudo dos aglomerados de galáxias para a cosmologia e um dos maiores literalmente é um levantamento de grande área que a gente tem hoje em dia é o Dark End Survey, né? O DS. Aqui é só uma figura que mostra a região do céu no sul celeste em que o DS observou por seis anos cinco mil graus quadrados nessa região e todo mundo diz que parece um tanque parece um tanque mas esse que a gente chama de footprint foi desenhado para maximizar o overlap com outros dados em outras bandas que a gente tem por exemplo essa região aqui que é a faixa 82 ela foi observada em diferentes comprimentos de onda no rádio o x-ray e é importante ter esses diferentes essas diferentes bandas, né? Para ter uma medida melhor do head shift para o vermelho fotométrico e a câmera do DS é a The Cam que tem 500 megapixels e a gente observou em cinco bandas GR e Z e Y e no fim do ano seis no fim das operações a gente obteve 700 milhões de objetos entre galáxias e estrelas para analisar esse dado aqui de 100 milhões é apenas o volume de objetos que a gente está observando agora analisando os dados do ano três do DS e o que é importante sobre esse levantamento é que a gente pode fazer a combinação não apenas de lenteamento fraco mas também de outros observáveis como por exemplo a supernova e mais recentemente até a combinação com medidas cosmológicas que a gente obtém pelas ondas gravitacionais agora aqui para resumir o que a gente observou apenas com o primeiro ano de observações do DS nesse caso a gente usou aquela técnica de buscar por sequências vermelhas por galáxias vermelhas no céu e a gente obteve aproximadamente seis mil aglomerados de galáxias e para medir a gente mediu a forma de 30 milhões de galáxias de fundo e a distância que a gente tem os aglomerados de galáxias vai até redshift de 0.7 e aí o que a gente faz é fazer a calibração da massa dos aglomerados nesse caso usando a riqueza que é o número de galáxias vermelhas e uma vez que a gente faz essa calibração da massa a gente conta os aglomerados e põe essa informação junta no nosso modelo para ter a cosmologia ou seja a medida do S8 e aqui é o resultado do DS da calibração da massa que é a massa de vinda do lenteamento fraco em função da riqueza que a gente chama de lambda e a medida do DS é essa aqui em azul clarinho e como vocês podem ver é uma das medidas mais precisas que a gente tem se comparada com outros levantamentos que foram feitos um pouco antes do DS e com essa calibração bem precisa da massa o que a gente fez foi essa informação para a cosmologia e aqui tem o resultado da cosmologia com essa calibração nesse caso aqui a gente está vendo no plano desse outro parâmetro sigma 8 e omega mera que a combinação deles da US8 mas assim o que é importante notar nesse gráfico é que o resultado do DS é esse aqui em cinza e se a gente olhar aqui e comparar com o resultado do Planck em laranja então vocês podem ver que tem uma tensão bem grande entre esses valores e o que e mesmo com se olhar aqui no azul mais claro que são os resultados das lentes cósmicas do cisalhamento cósmico com os próprios dados do DS também tem uma certa tensão mas então o que está por trás disso o que acontece aqui é só uma outra maneira de visualizar esse plot o resultado do DS é essa linha vertical branca tracejada e a medida da CMB da radiação cósmica de fundo está aqui em verde e outras medidas de lenteamento e de aglomerados também estão aqui se a gente comparar o DS encontrou um valor muito muito baixo para S8 se isso tiver certo isso diria que o nosso universo é muito mais homogêneo do que a gente esperava mas a gente acredita mesmo nesse artigo em que publicamos esses resultados a gente acredita que não é o caso o mais provável é que a gente está tendo efeitos sistemáticos que não foram considerados fazendo a medida da massa a calibração da massa desses aglomerados então essa mudança esse viés no S8 pode ser praticamente relacionada a algum sistemático e agora a gente faz um pouco ideia do que pode ser e uma das possíveis causas dessa desse viés que a gente obteve na cosmologia por fazer a calibração da massa de uma forma incompleta está relacionada à presença dos aglomerados de baixa riqueza a gente acredita que a interpretação do sinal do lenteamento para esses aglomerados de baixa massa foi um pouco foi incompleta então a gente tem que revisitar essa modelagem da massa dos aglomerados de baixa riqueza outra causa de possível sistemático nessa medida são os efeitos de projeção que é o fato de que a gente está medindo várias estruturas na linha divisada então podem haver certas correlações que são espúrias então a gente chama isso de efeitos de projeção e pode também ser o caso que o nosso algoritmo para encontrar esses aglomerados é enviesado para certos tipos de aglomerados por exemplo a gente sabe que o aglomerado pode ser redondinho pode ser e idealmente pode ser visto como algo mais redondo mas na realidade aglomerados podem ter uma forma mais elíptica uma forma mais ser mais o que a gente chama de uma forma de batata e uma das coisas que a gente mostrou nesse artigo é que o algoritmo que a gente usa para identificar prefere tem preferência por achar esses aglomerados que tem a forma mais em forma de batata e que estão alinhados na nossa linha divisada então tem muito trabalho ainda para frente nessa área de cosmologia com aglomerados especificamente tentando entender os sistemáticos que estão envolvidos na determinação e calibração da massa desses aglomerados e essa é uma parte muito importante é uma parte que em geral o pessoal não gosta muito de falar mas como é que a gente está entre astrônomos eu acho que é uma parte interessante de discutir né que são os sistemáticos envolvidos na medida da massa dos aglomerados e aqui eu vou resumir algum deles um sistemático que pode afetar a medida do sinal de lenteamento é por exemplo o modelo que a gente assume a gente assume o NFW profile mas isso pode não representar bem o perfil de densidade dos aglomerados especialmente quando a gente vai para grandes escalas distâncias maiores do que um megaparsec a gente começa a ter influência dos alos vizinhos e isso é resumido no que a gente chama do termo de dois alos que é essa contribuição que a gente começa a ver aqui nas medidas e então a gente tem que corrigir para esse termo de dois alos e esse sistemático é o que a gente chama de enviesamento de modelo desculpa estou tentando achar as palavras em português para esses sistemáticos então a gente tem aqui um possível sistemático é o viés de modelo outro sistemático bastante comum é o que a gente chama de boost factor isso basicamente é o efeito em que a gente tem aqui o nosso aglomerado de galáxia e nós temos as galáxias membros e a gente tem aqui as galáxias que sofrem o lenteamento as galáxias de fundo só que como eu disse a medida do redshift dessas galáxias elas o redshift fotométrico ela pode ser pode estar errada e o que acontece é que em vez de considerar essa galáxia como membro a gente considera ela como uma galáxia de fundo só que como a galáxia é membro ela não está sofrendo o efeito de lenteamento então não tem mudança na forma dessas galáxias então quando a gente coloca considera essas galáxias de membro como galáxias de fundo a gente diminui o sinal do lenteamento porque essas galáxias não sofrem o efeito de lenteamento fraco e o que a gente tem que fazer é criar uma correção medir qual o valor dessa desse boost dessa contaminação para dar um fator de boosting aumentar o nosso sinal de lenteamento por isso o nome é boost factor ou a gente no português a gente pode também ver escrito nos artigos como diluição efeito de diluição das galáxias menos e outro sistemático padrão é o missentring que no caso a gente dá o centro incorreto para o aglomerado de galáxias nesse caso aqui a gente pode ver olhando nessa imagem se a gente dá esse centro aqui nesse triângulo para esse aglomerado e esse outro triângulo aqui para esse outro aglomerado quando a gente faz o stacking coloca esses dois aglomerados juntos que a gente tem essa medida aqui aumentada do sinal do lenteamento então tudo certo mas se por exemplo a gente pega o centro desse aglomerado como sendo esse quadradinho verde aqui e para esse outro aglomerado essa posição aqui fora do centro quando a gente combina essas duas medidas então tem uma tem uma mistura na escala do lenteamento e aí o que acontece é que a gente tem a diminuição o enfraquecimento do sinal de lente porque a gente não está colocando os dois aglomerados no centro correto e finalmente os outros sistemáticos mais comuns com aglomerados é o fato de que a gente mede a forma das galáxias de fundo numa imagem que nesse exemplo a gente tem uma imagem que seria ideal mas a gente tem o efeito de lenteamento que a gente tem que medir além disso a gente está observando aqui da Terra então tem o efeito da atmosfera o efeito de detecção dos detectores e além disso a gente tem uma imagem pixelizada e a gente tem também o ruído então no fim das contas a gente mede a forma dos aglomerados nesse tipo de imagem enquanto que a gente queria estar medindo a forma nesse tipo aqui de imagem então só essa correção de medir corretamente a forma das eletricidades das galáxias de fundo também pode introduzir bastante incertezas e aqui ilustrando o viés que a gente tem com a determinação das distâncias com desvios para o vermelho fotométrico nesse caso aqui a gente tem o desvio para o vermelho fotométrico em função do desvio real no caso aqui seria vindos de medidas espectroscópicas e a gente pode ver que não segue uma relação linear bonitinha a gente tem vários outliers essa relação tem um espalhamento então tem vários efeitos que podem acontecer ao se medir o desvio para o vermelho das galáxias de fundo e dois efeitos que recentemente tem ganhado bastante atenção é o que a gente chama de triaxialidade e efeitos de projeção a triaxialidade eu já mencionei um pouquinho nesse caso a gente sabe como eu disse a gente assume que os aglomerados são redondinhos mas na verdade não são eles têm essa forma forma assim mais de batata e eles podem estar né perpendicular à nossa linha divisada ou podem estar paralelos à nossa linha divisada ou em qualquer outra orientação o fato é que alguns algoritmos que identificam aglomerados por exemplo o RedMapper ele tem um viés de ter preferência por selecionar esse tipo de aglomerado aqui né que está alinhado na nossa linha divisada e isso tem que ser corrigido de alguma forma a outra questão né os efeitos de projeção é como eu mencionei a gente tem um aglomerado aqui mas a gente está seguindo uma linha divisada né então a gente pode ter um outro aglomerado atrás desse aglomerado que a gente está medindo e por causa dos efeitos de medir a distância das galáxias membros via disjupro vermelho patométrico o que pode acontecer é que um membro dessa galáxia aqui é considerado como um membro desse outro aglomerado né e vice-versa então a gente diz que isso são efeitos de projeção e também precisam ser calculados né porque isso vai ter influência no observável que a gente observa por exemplo aqui a gente tem um aglomerado com uma dada riqueza mas como alguns membros caem no outro aglomerado a gente vai ter um viés né na determinação da riqueza desse aglomerado então por isso que é importante também fazer a correção desses efeitos de projeção e no caso para aquele resultado né com o ano 1 a gente considerou todos esses sistemáticos e a gente também chegou à conclusão de que a gente está subestimando as correções que a gente fez para triaxialidade e efeitos de projeção e isso só dá motivação né para um trabalho que eu tenho desenvolvido dentro do DS né eu não fiz parte dessa análise do da calibração da massa e da cosmologia no ano 1 né porque eu ainda não fazia parte do DS mas com esses dados do ano 1 o que eu fiz foi propor um novo observável que não é mais o número de galáxias vermelhas mas o conteúdo estelar dos aglomerados nesse caso a gente está considerando tanto galáxias vermelhas quanto galáxias azuis né para a medida do nosso observável e calibrar essa massa com o wick lensing né com lenteamento fraco as vantagens desse novo observável é que se a gente olhar aqui nesse gráfico né que a gente tem a riqueza em função do redshift né do dígito pro vermelho atualmente a amostra cosmológica que usa a riqueza como observável tá indo até dígito pro vermelho de 0.7 e riqueza maior do que 20 mesmo essas riquezas de 20 tá tendo dificuldade né dessas baixas riquezas de ter uma medida correta do sinal do lenteamento mas usando o conteúdo da massa estelar né todas as estrelas que fazem parte das galáxias daquele aglomerado o que a gente pode fazer é ir pra regiões a altos desvios para o vermelho para o vermelho maior do que um porque como eu disse a gente espera ter mais membros azuis nesses desvios para o vermelho e também a gente pode ir tentar abaixar essa riqueza pra aglomerados de riqueza maior do que 5 em vez de maior do que 20 e estudar os efeitos de projeção dessa amostra e caracterizar bem essa amostra pra poder usar essa amostra adicionalmente pra fazer cosmologia né porque são muitos aglomerados de baixa riqueza baixa massa que a gente tá descartando nas nossas análises cosmológicas e então esse mil-star que a gente chama de mil-star né esse observável pode ajudar a estudar essas duas regiões aqui só a definição né do que é o mil-star é basicamente a soma das massas estelares pesada pela probabilidade das galáxias serem membro daquele aglomerado e outra coisa que tem animado a gente bastante é que alguns estudos mostraram que esse tipo de observável baseado no conteúdo estelar ele sofre de menos efeito de projeção do que outros observáveis baseados no número de galáxias vermelhas por exemplo então aqui são os resultados que eu obtive com esse observável primeiro né como um estudo teste né como um estudo teste a gente aplicou esse observável e fez a calibração da massa em um levantamento menor menor que é o CS82 né nesse regime a gente observou aproximadamente 150 aglomerados apenas né porque é uma região muito menor do que o DS e essa foi a medida que a gente obteve como vocês podem ver aqui é uma medida que está dominada por erros estatísticos né já que a gente tem uma amostra pequena de aglomerados mas e também a gente só vai a desvio para o vermelho de 0.3 então baixos desvios para o vermelho e mas foi a primeira medida né calibração desse observável e aí quando eu mudei para o DS né eu apliquei essa metodologia aos dados do DS nesse caso usando os 6 mil aglomerados né e agora indo a headshifts né mais altos de 0.65 nesse caso e aqui o resultado são essas diferentes curvas linhas aqui né vermelha cinza e azul são diferentes intervalos de júpulo vermelho e como a gente pode ver se eu comparar com a região em laranja que foi essa medida que obtive no C72 os erros estatísticos diminuíram bastante né então a gente melhorou né a precisão das nossas medidas e agora o que a gente está fazendo é tentar usar esse proxy né para ter a cosmologia né assim como o Lambda obteve os primeiros resultados com cosmologia a gente está trabalhando para ter os primeiros resultados de cosmologia com esse proxy baseado na massa estelar então só para resumir né só esses estudos dos diferentes sistemáticos tomam bastante tempo né de uma análise de deslenteamento fraco usando aglomerados de galáxias e atualmente na análise com os dados do ano 3 do UBS nesse caso a gente vai ter 20 mil aglomerados da ordem de 20 mil aglomerados para analisar a gente está fazendo esse estudo dos diferentes sistemáticos né começando pelo desvio para o vermelho já saíram alguns resultados né desse tipo de análise desse tipo de sistemático e também medidas melhores da forma dos aglomerados de galáxia então também a gente já tem artigos saindo com as melhoras nesses dois tipos de medidas e a gente continua trabalhando para ter melhores correções para os efeitos de projeção e triaxialidade e além disso como eu mencionei a gente tem esse problema de entender o sinal do lenteamento fraco para aglomerados de baixa riqueza então isso é também algo que a gente está trabalhando para entender melhor nesse caso aqui uma forma de tentar entender esses aglomerados de baixa massa é olhar para dados em outros comprimentos de onda ou dados espectroscópicos né nesse artigo aqui a gente tem exatamente essa caracterização de como são os bieses que a gente encontra com esse observável que o bias tem que é a riqueza então esses bias feitos de projeção e o bias do observável para diferentes bins de riqueza então isso é só o começo as primeiras publicações que a gente tem com esses sistemáticos para o ano 3 do bias e uma vez que a gente terminar de fazer essa caracterização dos diferentes sistemáticos o que a gente vai fazer é obter a cosmologia e porque a gente obteve aquele resultado bastante surpreendente do S8 que é bastante baixo a gente decidiu mudar a forma de fazer a análise da cosmologia para o ano 3 e em vez de ter essa calibração da massa e aí conta os aglomerados e junta essas duas informações para ter a cosmologia o que a gente vai fazer é analisar junto tanto a contagem dos aglomerados como o sinal de lenteamento sem determinar a massa a priori então a gente vai botar esses dois conjuntos de dados juntos no nosso modelo para ter a cosmologia e como eu mencionei a gente está chegando ao número de 20 mil aglomerados e analisando usando para o lenteamento mais de 100 milhões de galáxias fontes para fazer essa medida do sinal do lenteamento e esse trabalho desenvolver esse pipeline que vai medir é fazer essa medição é um trabalho que está em desenvolvimento a gente está tentando optimizar esse pipeline porque esse modelo aqui significa que a gente vai estar botando essas duas quantidades juntos a gente vai ter basicamente muito mais integrais para resolver ao mesmo tempo e além disso a gente tem que também considerar a covariância desses dois conjuntos de dados então é uma tarefa mais difícil caracterizar e otimizar esse modelo né mas a gente está desenvolvendo isso e outra outra coisa que é legal para a análise do ano 3 é que a gente está também usando dados outros dados multi-waveling data nesse caso dados espectroscópicos de raio-x e também a gente vai fazer medidas de cosmologia considerando a aglomeração dos aglomerados de galáxias se é que eu posso dizer isso no inglês a gente chama de cluster cluster e isso é a gente obtém fazendo a medida das funções de dois pontos né então todo esse tipo de usando dados de outros comprimentos de onda usando estatísticas de dois pontos melhorando as nossas simulações né para entender melhor a massa de lenteamento de lenteamento fraco em relação a massa verdadeira né que na simulação a gente tem a massa verdadeira vai tudo na direção de tentar caracterizar melhor o nosso sinal do lenteamento né e isso está em desenvolvimento e a gente espera né ter os primeiros resultados no verão é aqui americano né que vai ser o inverno aí no Brasil e então fiquem ligados é só terminando assim mostrando como é importante né fazer não só uma análise mas abrir o leque para outros tipos de análise em medir na cosmologia com aglomerados isso aqui é um resultado em que a gente usa diferentes comprimentos de onda nesse caso a gente usa medidas do Suneev-Zeldovich é nesse caso basicamente você pode entender isso como a gente usando a contagem de aglomerados no ótico com a relação massa observável né vindas do Suneev-Zeldovich e quando a gente obteve a cosmologia com a combinação desses dois dados né nesse resultado aqui em magenta né e comparando com Planck a gente vê que já tem uma concordância melhor então isso pode ser uma outra forma de checar né as nossas medidas cosmológicas e finalmente né uma outra alternativa para se obter a cosmologia é usar as funções de dois pontos né como eu mencionei é fazer a medida da correlação entre diferentes aglomerados de galáxias né a correlação entre diferentes aglomerados né que a gente chama de cluster e a correlação com o sinal de lenteamento fraco a desvantagem desse método é que a gente só consegue obter bons resultados para grandes escalas ou seja maior do que 8 megaparsecs então meio que faz a gente pensar como a gente pode melhorar né indo para baixas escalas para usar todo o potencial né de dos aglomerados de galáxia né mas mesmo indo a essas grandes escalas né a gente consegue obter resultados melhores né por exemplo no caso da determinação do omega matter fazendo esse tipo de análise a gente conseguiu uma melhora de 20% no valor do omega matter e aí quando a gente olha aqui de novo para esse plano onde a gente tem o sigma 8 e o omega matter essa análise né que a gente chama de 6 por 2 pontos porque são 6 funções de 2 pontos combinadas com a contagem de aglomerados no ótico e aí o que a gente obtém é esse resultado aqui em azul claro e de novo já está mais em concordância com os resultados do do planck então acho que aqui só para finalizar um resumo medir massa de aglomerados de galáxias é uma tarefa muito difícil atualmente uma das calibrações de massa que são mais precisas são do darkened survey e nessas medidas a gente teve incertezas da ordem de 5% na calibração da massa mas a gente precisa chegar no nível de 1% para os próximos levantamentos como o LSST Euclide e Roman então a gente tem que trabalhar para entender esses sistemáticos para chegar no nível de precisão para os futuros dados a gente também observou com análise do ano 1 dos dados que tem um viés na cosmologia que a gente está obtendo e isso pode ser explicado por algum sistemático que a gente não está considerando que não considerou propriamente e esse sistemático pode ser relacionado com a seleção o jeito que a gente seleciona a nossa amostra de aglomerados então isso é relacionado à maneira como a gente identifica aglomerados de galáxias a gente também pode ter contaminação efeitos de projeção efeitos de traxialidade então todos esses sistemáticos precisam ser revisitados e especialmente olhar para a amostra de aglomerados de baixa massa o sinal do lenteamento desses aglomerados de baixa massa que a gente não está interpretando da forma correta e finalmente uma vez que a gente entende melhor esses sistemáticos e tenta achar uma correção para eles a gente pode aplicar tentar aplicar de novo esses aglomerados para se obter a cosmologia e para o ano 3 de dados do DS a gente vai fazer isso de 3 formas independentes a primeira é fazer essa contagem dos aglomerados junto com a análise do sinal do lenteamento ou seja sem fazer a calibração da o passo da calibração da massa e as outras duas análises é fazer a combinação da contagem de aglomerados com dados de outros comprimentos de onda por exemplo obter uma massa uma relação massa observável do x-ray ou do s e a terceiro e o terceiro tipo de análise é usar as funções por relação de dois pontos dos aglomerados agora a gente vai ter estatística suficiente para ter um sinal desse tipo de correlação e a desvantagem é que a gente só olha para escalas grandes de maiores que 8 megaparsecs e o desafio é trazer essa medida para escalas menores onde a gente vai aumentar potencialmente aumentar o poder estatístico dos aglomerados de galáxias para cosmologia e só para terminar esses resultados eu espero que estejam prontos no verão daqui que é o inverno no Brasil e é isso acho que agora a gente pode abrir para perguntas e muito obrigado pela atenção muito obrigada Maria para a palestra extremamente interessante didática e clara muito obrigada eu tenho uma pergunta e depois vou abrir para as outras tem várias perguntas a primeira provavelmente você conhece uma survey que se chama J-PASS esta survey para disponibilizar reti fotométrico com uma alta precisão e eu acho que na Stripe e Pitua pode ser na outra área vai ter um overlap com dessa então estou perguntando se poderia ajudar a ter uma esquema mais precisa do reti fotométrico nessa tentativa de achar o erro sistemático sim com certeza quanto mais precisão a gente obtiver na determinação dos redshifts fotométricos melhor atualmente a gente usa muito os dados do Cosmos só que os dados do Cosmos são bem antigos não bem antigos mas antigos e aumentar essa amostra de redshifts fotométricos medidos com bastante precisão vai ser fundamental para conseguir diminuir esses erros sistemáticos e fazer uma medida mais precisa e não é importante apenas para aglomerados de galáxias mas também para o caso do cisalhamento cósmico que uma dos fatores limitantes é exatamente essa precisão dos redshifts fotométricos sim muito importante muito bom ok vou começar com a primeira pergunta eu vou mostrar aqui também da Yana que ela é do observatório do Valongo e ela pergunta sobre a Sigma 8 você pode é o mesmo caso ela pergunta por que as medidas dão resultado tão diferente dos outros métodos como o Raio X e o Sonia Enzeldovich sim então essa pergunta de um milhão de dólares então eu falei que tem duas maneiras de medir o S8 que é uma combinação do Sigma 8 com Omega Mera esses são os parâmetros fundamentais o S8 é só uma maneira de visualizar melhor porque a contagem de aglomerados depende do S8 é proporcional ao S8 e existem duas formas de medir esse parâmetro usando a radiação cósmica de fundo e aí o que a gente faz é usar essas medidas do universo primordial e que aparentemente a gente sabe melhor a física e aí extrapolar para ter qual seria o valor do S8 hoje e um outro conjunto de medidas é fazer a medida do S8 com medidas locais no caso usando os aglomerados de galáxias o cisalhamento cósmico saber o quanto que a estrutura local quando eu digo local é o nosso universo mais próximo da gente não relacionado com a CMB então já são as estruturas evoluídas e tal e fazendo essa medida local a gente obtém um valor como eu disse não é uma atenção tão grande quanto o Planck mas isso poderia estar indicando se for verdadeira poderia estar indicando que existe algum processo físico que é diferente por exemplo será que a energia escura é diferente no universo primordial os efeitos dela no universo primordial é diferente dos efeitos que a gente vê hoje no universo local como se dá essa diferença então medir o S8 é uma forma indireta de sondar as propriedades da energia escura se essa discrepância for real então acho que esse seria o significado de entender melhor o S8 uma medida indireta de saber quais são os efeitos da energia escura na formação e estrutura em grande escala do universo muito bom porque aqui tem uma primeira pergunta do Márcio que é quase filosófica o que é a riqueza para aglomerados de galáxias a riqueza é simplesmente o número de galáxias vermelhas que fazem parte do aglomerado como eu mencionei os aglomerados de galáxias eles são compostos por energia escura estrelas buracos negros tudo está lá então aqui não tem essa briga do que é o melhor é o buraco negro é a galáxia eu posso dizer que são os aglomerados de galáxias porque está todo mundo lá mas a matéria escura a gente não consegue ver então a única coisa que a gente consegue ver dos aglomerados é a luz também medir a luminosidade no raio-x por exemplo então esses são os diferentes observáveis que a gente tem do aglomerado que vai dar uma ideia do quão massivo é esse aglomerado o quão grandão é e alguns podem correlacionar melhor com a massa total com a massa vinda da matéria escura outros não então um desses observáveis que tem uma correlação boa com a massa total do aglomerado é a riqueza no caso é o número de galáxias vermelhas que fazem parte do aglomerado perfeito agora temos uma pergunta do Bruno Moraes os possíveis erros sistemáticos que você mencionou em um dos slides são limitados a um por cento pelos estudos que você mencionou qual seria a amplitude percentual de um erro sistemático na calibração não então das massas de aglomerado necessário para justificar o viés no ômega M dos resultados comparado às medidas de consenso tá acho que tem 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 várias coisas acontecendo aqui primeiro esse um por cento é o nível que a gente tem que chegar para o LSST e para os futuros telescópios atualmente o nível que a gente está é de cinco por cento e isso inclui erro estatístico e erro sistemático então a calibração de massa do DS tem um erro de cinco por cento contando tudo me centro boost factor tudo e cada um desses efeitos tem uma contribuição diferente me centro tem menos um por cento boost factor triaxialidade tem dois por cento só que a gente faz a conta estatística e no final somando tudo a gente vê que esse erro é de cinco por cento eu acho que eu não entendi direito a pergunta não eu vi essa então acho que são duas diferentes coisas uma é o nível que a gente tem que chegar para a amostra que a gente vai ter no futuro mas a amostra que a gente tem agora de seis mil aglomerados esse cinco por cento é o melhor que a gente poderia ter com essa amostra claro que a gente vê que com certeza tem alguma coisa que a gente não está considerando né então a gente tem que entender né melhor que outros sistemáticos podem estar né tendo influência né a gente costuma dizer but get do da do lenteamento fraco né pra pra entender né realmente o quão tipo se a gente soubesse o quanto qual a porcentagem desses sistemáticos né o problema estaria resolvido o problema é que a gente não sabe né por exemplo triaxialidade efeitos de projeção são dois por cento mas podem ser maior então essa essa conta dos sistemáticos né pode ser na verdade é overestimada né superestimada enfim acho que a resposta é que tipo não sabemos Domanda a ver open question ok o Douglas também escreveu na pergunta que é como vocês consideram o aumento de quantidade de galáxias azuis quando vão para redshifts maiores na calibração da massa existe algum projeto de follow-up espotroscópico para os aglomeratos do 10 boa pergunta é pra esse resultado né com a riqueza lambda então a gente não considera os membros azuis né porque o lambda por definição é a contagem de membros vermelhos e como a gente não está ainda altos desvios para o vermelho então ok mas à medida que a gente começa a ir para redshifts maiores do que um né a gente espera pelo menos em alguns estudos embora não tenha um consenso né de qual seria o aumento né dessa fração de membros azuis mas o consenso é de que aumentaria né com o diopro vermelho o que o DS está fazendo né depois desse resultado com cosmologia e tal é realmente olhando com mais carinho para né para a fração de membros azuis possível fração de membros azuis né nos aglomerados e sim tem o DS está fazendo tentando né obter os dados espectroscópicos né para fazer essa melhor caracterização dos membros dos aglomerados mas ainda assim a gente estaria olhando num regime que é ok né só olhar para o resultado de galáxias vermelhas o interessante seria olhar para um regime né em que a gente vai para mais altos redshifts né e por exemplo baixa massa né porque a gente assume que vai ser tudo galáxia vermelha mas né se a gente tem poucas galáxias vermelhas né e não considera os membros azuis então a gente vai ter um viés também e um levantamento que pode ajudar a entender essa essa é amostra de aglomerados de baixa massa né é no x-ray por exemplo é o erosita né que é um dos levantamentos que vai vai puxar né para baixas massas né porque a grande dificuldade né hoje em dia é que os levantamentos no óptico eles tem observações a baixas massas mas dados em outros levantamentos é mais restrito né por exemplo o SZ só vai olhar para os objetos mais massivos né os aglomerados mais massivos que a gente tem e o mesmo é para o x-ray então são duas dificuldades né olhar né ter dados em outros comprimentos de onda para os aglomerados de baixa massa e também há altos desvios para o vermelho aqui tem uma outra pergunta do Márcio que você já respondeu acho que esses sistemáticos já não estão inseridos nas barras de erro daquela figura comparativa tem várias figuras mas se for do S8 né sim não sei se as pessoas estão vendo ainda não acho que não não precisa não mas tem aquele gráfico do S8 que tem a medida do DS aqui na vertical essa é a medida do DS e não sei se dá para ver mas tem uma regiãozinha que é cinza né isso seria um sigma dois sigmas né e essa essa barra de erro está considerando já os erros sistemáticos e estatísticos obrigada Douglas ok aqui a última pergunta que é o RedMapper usa informação da RedSequence para ajudar a vincular o retifotométrico das galáxias membro e aglomerados eu acharia que isso seria útil para minimizar efeitos de projeção você poderia explicar um pouco mais razões pelas quais o MUSTAR consiga reduzir efeitos de projeção comparado ao RedMapper pode ler a primeira parte da pergunta ok 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 não então com a sequência vermelha né a gente tem a determinação do do desvio para o vermelho do aglomerado então não a gente não usa a informação fotométrica quando determina o desvio para o vermelho do aglomerado né o que a gente faz é fazer um treinamento com Redshift espectroscópico e tal para ter mais precisão mas medindo o Redshift do aglomerado bem a gente não tem a medida do de desvio para o vermelho fotométrico e aí no caso do MUSTAR o que a gente faz é assumir que as galáxias membros tem o mesmo Redshift do aglomerado ou seja teria uma maior precisão não seria a medida do Redshift do fotométrico mas do próprio aglomerado mas aí a questão é a dificuldade é ter certeza que aquelas galáxias são membro né do aglomerado de galáxias então a dificuldade né entra aí de ter certeza de que aquelas galáxias são membros do aglomerado e aí sim a gente usa o Redshift do aglomerado para essas galáxias e isso é também uma parte importante né que a gente está fazendo que é desenvolvendo essa metodologia de Membership Assignment para as galáxias membros né para ter certeza de que a gente está tendo uma amostra pura de galáxias membros isso é a questão do ministro ah por que que né então exatamente por isso né se a gente tem né essa certeza de que aquela amostra é pura de membros dos aglomerados ou mais puro que a gente consegue ter né então isso ajudaria a minimizar os efeitos de projeção porque a gente não estaria usando a estimativa fotométrica né mas a estimativa do Redshift vindo da sequência vermelha o Bruno agradeceu falou obrigado e que o último slide respondeu para o futuro ok então várias pessoas agradeceram a Jerusa Araújo o Márcio também falou obrigado e o Douglas que aqui com a gente também falou obrigado então agradecemos novamente muito para a palestra que é extremamente interessante e boa sorte e boa qualidade para os dados né novos que tem é é batata taçando mas enfim muito obrigada eu que agradeço por essa oportunidade e as perguntas foram ótimas né é tão bom quando a gente fala para a comunidade que entende a nossa linguagem né então adorei as perguntas e muito obrigada né por essa oportunidade tá boa ok o Bruno falou obrigado pela ótima apresentação ah e o Clécia também ah obrigada pessoal todo mundo turma do CBPE obrigada ok então aqui uma publicidade né para a nossa ciclo de seminários e eu vou encerrar agora o seminário de hoje mas a gente pode continuar aqui Maria segundo tal até a próxima tchau